Aí, sábados, eu e você e todo mundo lá. Zé Eduardo, se o povo me chamar, eu vou. Pronto, deixa aí. Atenção, hein. Pô, saiu o que Varela tá falando. Repita aí, Varela. Câmara nos olhos dele. Se o povo me chamar, eu vou. Aí, gostei. 2012, vem aí. 2012, vem aí. Atenção, vem cá, vem cá na tela. Multilique funcionando? Fila na areia, na sede praia do Bahia. Multilique funcionando, já já eu tenho o Multilique ligado. Já já eu tenho o Multilique ligado. Ao vivo agora, fila quilométrica pra comprar ingresso do Bahia, hein. Bahia e Portuguesa, Bahia e Portuguesa, Bahia e Portuguesa, sábado, 8 da noite. Já já, hein. Multilique ligado. Olha, traficantes invadem a casa. Dão um tiro, botam pra quebrar e bonde vai atrás dele. Corre, bonde! Corre, bonde! Estava cheirando aí o prato lá dentro. Aqui a cerveja tá roidendo. Pega. Pega. Pega? Pega. Bora! Cera aí, Bahia! Bora! 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 Cera aí, Bahia! Bota a mãozinha do carro agora! Fica ligeiro, hein! E daqui a pouquinho você vai ver presos, acusados de assaltar estudantes, hein. Um deles é filho de Dona Neilma. Lembra de Dona Neilma? Ó, pá aí, ó! Lembra? Lembra! O filho é Gugu, preso, flagrante, é isso? Me dá a imagem. O celular eu vendi. A quem? Na ilha do rato, que é machinado. Ó, aí! Olha, mandeira aqui, pediu a pôr lá, bocão, né? Vem daquela casa aqui. Não, não é você, não. É ela, lá, ela. A senhora foi em bocão, falou alguém. Pedi ajuda. De quê? O filho da senhora ropando é só no invés de entregar para o filho da senhora. Mas que eu tô dando a vocês, eu ainda agradeço a Deus, tô entregando a vocês. É isso, pra não matarem e pra não morrer. É porque a facção rival já tava pra vir aqui na sua casa porque ele tá sacudindo e os traficantes da área não gostam que fiquem fazendo pequenos delitos na área. Você sabe disso, né? Quem tá lhe procurando já? Quem tá lhe procurando? Já, já, matéria completa, hein? Lembra de Dona Neilma, né? O filho entrou no mundo do crime. Meu Deus do céu. Já, já, matéria completa. Mochilique ligado aí em cima. Assim que tiver link móvel nosso, nós vamos até a sede de praia do Bahia. Diz que a fila está na areia, hein? A fila está na areia da praia. Olha aqui, ó. 5.200 reais. Alô, minha Bahia. 5.200 reais. 8, 8, 2, 9, 0, 1, 0, 6. Tem um purificador de água. Maravilhoso, hein? Esse aí eu assino embaixo. 5, pause, 200. Liga agora. Valeu! Agora o que aconteceu hoje pela manhã? Um crime brutal, hein? Agora há pouco, na Avenida 7. Um comerciante de 69 anos de idade foi assaltado. Depois o vagabundo empurrou ele pra debaixo do ônibus. Ele morreu na hora. As imagens que vocês vão ver agora são fortes. As imagens mostram o vagabundo empurrando o senhor de 69 anos de idade. A matéria é com exclusividade, é do Bocão, registrado agora na Avenida 7. Foi agora, 69 anos. Veja a matéria. O senhor de 67 anos, após ser... Ele era assaltado, foi empurrado embaixo de um ônibus. Nós podemos ver um familiar, que é seu filho. Chega ao local a perícia do PT. Abre aí, abre aí, abre aqui o babacal. Está cheio de ladrão aí, aí em cima você anda cheio de ladrão, ninguém olha. O senhor pode falar isso? Eu posso falar, eu fui roubado aqui da porta. Fui roubado bem aqui, não tem polícia nenhuma aqui. Só aparece nessas horas. Aí em cima, em cima aí do passeio público, só tem ladrão. Me roubaram aqui, roubaram minha corrente aqui e subiu aqui e desceu. Só tem ladrão aqui. O trânsito é momentaneamente parado, para que possa fazer as fotos. Primeira delegacia, agora também se faz presente. A frente, doutor Luiz Fernando. O trânsito é momentaneamente parado, para que possa fazer as fotos. A polícia já tem imagem do criminoso Nós temos uma cena do local do crime Como aconteceu Cenas fortíssimas, inclusive A gente viu quando ele apalpa a vítima Que a vítima é atirada debaixo do ônibus Nós a identificamos e pedimos só Um pouco mais de tempo Para não informar o nome desse elemento Mas a gente está trazendo as imagens para a delegacia E a questão de horas da prisão dele Pode ter certeza disso Olha que vagabundo Eu sinto pela família Eu sinto pela família do morto Meus péssimos O rapaz sai com 69 anos de idade Devia ser aposentado Acorda cedo, vai trabalhar O nome dele era o senhor José Orge 69 anos Ele era espanhol E parece que o filho dele Que está ao lado do corpo Ali eu conheço Agora um vagabundo desse Eu pergunto a você Merece estar vivo? Eu só pergunto isso Eu pergunto a você Direitos humanos Que me acaba, que me execra Aqui da palestra Colocando o meu nome lá em cima Não sei pra que E não sei quem manda você colocar o meu nome Você de direitos humanos De ONGs Continue falando Falando de mim Mas faça alguma coisa pelo povo Você vai defender esse Cafajeste aí Que empurrou pra morte Um senhor de 69 anos de idade Me dá imagem Pra ver se dói no coração Do ministério público O que vamos fazer Merda Um crápula desse Eu pergunto a você Merece estar vivo? Só isso Tirou a vida de um senhor De 69 anos de idade Um pai de família 69 anos de idade Ele pega Olha a imagem como é pesada Ele vai no bolso do cara E empurra pra debaixo do ônibus Olha lá o vagabundo Olha lá Olha o vagabundo lá o que faz O senhor está parado no poste Ele vai meter a mão no bolso do senhor O senhor sacode Pra ele não Não deixa que ele pegue Olha que vagabundo Doutor Antônio Fernando O senhor tem a obrigação De apresentar esse cafajeste E eu quero olhar nos olhos Desse cafajeste Canalha Vagabundo Olha lá o que ele faz Ele sacode Tenta O senhor resiste E ele empurra o senhor no chão Olha lá De raiva Olha lá Jogou no chão o senhor Olha lá O pobre do senhor Se desequilibra Olha lá Vai cair o ônibus Passa por cima do corpo Observe que cena Deplorado Meu Deus do céu Eu não consigo Mais fazer esse tipo de programa Porque Se esse homem tiver solto Esse homem tem que pagar E pagar do mesmo jeito Será que um bicho desse vai ter advogado Justiça pra esse canalha Justiça E dá de novo a imagem aí Pra que você do centro da cidade Conheça esse patife Ah é morador de rua Daqui a pouco vem aí um Um desse aí Um pobre coitado É da exclusão social Aqui ó Ó Pra eu não soltar um dedo na sua cara Matou um senhor de 69 anos de idade Roubando carteira Exclusão social Porque não foi sua mãe Porque não foi seu pai Senhor de 69 anos de idade Você jogou pra debaixo de um ônibus Me dá a imagem aí por favor Polícia civil tem 24 horas Pra prender esse vagabundo Doutor Antônio Fernando Com essa capacidade Dos homens da primeira delegacia Ulisse, Detinho, Jorge Todos vocês aí Vocês tem a obrigação De caçar esse vagabundo E apresentar Só a gente tem essa imagem aí Pra ajudar a polícia Pode me tirar do ar Bota a imagem O canalha aí ó O canalha tá de short Laranja Camisa azul desbotada E descalça Esse canalha Tá na redondeza Que é isso aí ó Fica aí no passeio público Mofando Olha o que ele vai fazer com o senhor Olha lá O senhor resiste Em plena luz do dia Nove horas da manhã isso O pobre do senhor resiste Se desequilibra Ele joga o senhor no chão Lá vem o ônibus atrás Olha lá O senhor cai de costas Olha lá E o ônibus passa por cima Do corpo dele Aí é a merda do craque O destroço Do vício Diga Ulisses Deixa a imagem lá Veja aí que Ulisses Da primeira delegacia Quer falar E veja o que é que ele quer Eu sei que esse vagabundo Tem que ser preso Esse vagabundo aí Tem que ser preso Essa imagem vai ser marcada Como a imagem do ano Olha aí Esse vagabundo tem que ser preso Roubando a carteira Empurra um senhor De 69 anos pra morte Olha bota o telefone aí Quem souber o paradeiro desse elemento Ligar aí pra 31 17 61 23 Esse elemento já tá identificado É questão de horas Pra esse vagabundo ser preso E eu tenho o prazer de olhar No caroço do olho dele Olha pra onde ele jogou Pra morte Olha lá O telefone tá aí Primeira delegacia Se eu souber quem é esse crápula Me ajude Em São Caetano Policiais da 9ª CIPM Prendem um rapaz Acusado de ameaçar Ex-namorada Fábio Gomes Acompanhou o flagrante Veja aí Fábio Gomes Aparece? Para Oi Eu sou inocente Ele Me deu um rumo no meio Olha aí Você sabe o que é Você sabe o que é Você sabe o que é Mas de verdade Você tava armado Mentira aqui Olha aqui Mostra o que é Uma prisão Feita agora Pelo pessoal da 9ª Companhia Porque a história é a seguinte Um pai desesperado Foi até a delegacia Dizer que esse rapaz Que está dentro da viatura Estaria ameaçando a filha Com uma arma Nós estamos seguindo Porque a arma não foi encontrada Mas o rapaz Está sendo encaminhado Para a 4ª delegacia Onde será Onde será Onde será